Bom, eu queria chamar e fazer uma participação especial agora. Alguém que representa para a gente um grupo de amigos que para nós são muito especiais. Aura Liris. Andando pelas ruas, eu vejo algo mais do que arranha-céus. É a fome e a miséria dos verdadeiros filhos de Deus. Vejo almas peixais chorando em meia dor. Dor de espírito, clamando por amor. Anjos das ruas. Anjos que não podem voar. Pra fugir do abandono. Eu e eu sofreram. Vou ter que entrar. Anjos das ruas. Anjos que não podem sonhar. Pois a calçada é um peixe. Onde não sabem se vão acordar. As vezes se esquece que são seres humanos. Com um coração sedento pra amar. Vendendo seus corpos por poucos trocados. Sem medo da morte o relevo é seu ar. Vendendo sua coração. Choros rendidos. Almas pra salvar. Anjos das ruas. Anjos que não podem voar. Tá fugindo, abandono E o futuro em poder encontrar Anjos das ruas São os que não podem sonhar Pois a calçada é um desce, eu penso em Onde não sabem se vão acordar Anjos das ruas Anjos das ruas Anjos que não podem voar Tá fugindo, abandono E o futuro em poder encontrar Anjos das ruas Anjos que não podem sonhar Pois a calçada é um desce, o mundo não sabe se vão acordar Yeah, yeah, yeah Onde não sabem se vão acordar Yeah, yeah, yeah Oh, yeah Se vão acordar Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah